Olá, que bom que você está conosco nesse momento de reflexões diárias. Hoje, dia 21 de setembro, temos como título da nossa meditação, Socorra o Fraco. E o texto principal vem do Salmo 82, o verso 4, que diz, Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Aquela madrugada gelada de janeiro se tornaria inesquecível em minha vida. Era um dos invernos mais frios dos Estados Unidos. Nevava em Dallas, o que é muito raro. A temperatura estava abaixo de zero, quase congelado. Eu esperava que Deus enviasse alguém para me socorrer. Ao longe, vi a luz de um veículo que se aproximava. Era um caminhão. O motorista foi gentil. Rebocou meu carro até um posto de gasolina. Ao despedir-me, agradeci. Muito obrigado. Você literalmente salvou minha vida. Não imagina o bem que me fez. Bem a você? Nada, respondeu ele. Você não imagina o bem que isso fez a mim mesmo. Nunca esqueci aquelas palavras. Ao comentar o verso bíblico de hoje, A primeira coisa que veio à minha mente foi a lembrança daquele desconhecido e sua estranha maneira de ver a vida. Cada vez que você ajuda alguém, a primeira pessoa a ser beneficiada é você mesma. Qualquer tempo aparentemente perdido fazendo o bem é tempo ganho. Quando Deus diz, socorrei o fraco e o necessitado, não está colocando diante de nós uma norma de bom comportamento. Está mostrando uma maneira de ser feliz. Fazer o bem traz paz ao coração. Muitos psicanalistas levam as pessoas a pensar menos em si mesmas e mais em ajudar o próximo, como um meio de acalmar a ansiedade. Atos de crueldade só produzem tormento ao coração. Angústia, desespero, vazio e solidão são sintomas de que algo está errado no interior do ser humano. Jesus deseja acalmar a ansiedade. Um dos instrumentos para isso é o próprio ato de bondade de seus filhos. Esse é o caminho para conduzi-los a dimensões da vida que não conheceriam de outro modo. Abra hoje o coração a Jesus. Permita que ele habite em você. Saia para cumprir seus compromissos. Tenha certeza de que Jesus está no controle dos seus sentimentos, pensamentos e atos. Vá com os olhos dispostos a enxergar a necessidade alheia. Isso diminuirá a tristeza e a ansiedade. Ao longo do dia, lembre-se da advertência divina. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Essa meditação foi escrita por Alejandro Bulion e foi publicada no mês de dezembro de 2007. Se você conhecer uma pessoa que precisa ouvir essas palavras, compartilhe essa mensagem com ela. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. A unidade.